Senhores, hoje é filme do Didi, hein, mano? Filme do nosso queridíssimo trapalhão, eterno trapalhão. É a época que o Didi era engraçado, então a gente vai dar muita risada, mano. Ele usa o extintor nesse filme? Ah, mano, se não usar o extintor, vale nem a pena. E o Didi com a Xuxa? Deixa eu ver. Caraca, falar em Didi e Xuxa? Deixa eu ver se eu acho esse vídeo, mano. Caraca, é muito bom esse vídeo. Eu vou falar nada, só vamos ver. Eu gosto muito desse vídeo. Toda vez que eu tô triste, eu assisto. Repara neles aqui, ó. Repara neles, ó. A mão do Mussum, a mão do Mussum. Bicho não era bobo. Olha lá, ó, a mãozinha. Tira a câmera, tira a câmera. Agora a pergunta que fica é, o que que tá duro? Do que que ela tava falando, né? Vai ficar aí o questionamento pro resto da vida. Aqui vai a primeira edição do stand-up do Birinha. Um bêbado entra no bar gritando. Alguém perdeu um dinheiro preso no... Nossa senhora. Alguém perdeu um dinheiro preso no elástico? Muita gente responde, eu, eu, eu. Ele responde, é que eu achei o elástico. Ha, 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 muito bom. Ele tinha uma hérnia na virilha, na altura da virilha, não é isso, querido? Pega a mão dele, você permite que ele... Ah, mano, vai botar a mão na virilha do cara? Põe a mão lá, vai. Mostra ele lá, procurada. Caralho! Pô, isso aqui tem que mandar no zap, velho, na moral. Qual o streamer reconhecido pelo seu ovo? É o... É o... É o Egas. É o Egas. É, Legas, eu e minha namorada estamos fazendo um ano juntos. Somos web namorados, mas ela é diferente, juro. O cara já sabe... Já sabe que é piada, mano. Eu nem vou falar nada, bicho. Eu vou só... Sabe o que eu vou falar? É isso aí, mano. Aproveita seu web namoro. Conversem bastante de madrugada. Acredite no amor à distância. Porque o web namoro é o futuro, é o que eu sempre digo. É sério. Eu amo, vou casar com ela, cara. João, ela sabe disso? Sabe que você tem que perguntar antes, né? E tem que saber se ela está reciprocamente comprometida contigo. Mas é isso. Se você está dizendo, eu vou confiar em você, cara. Espero que dê tudo certo na sua vida. Você sabia que em Manaus é a cidade onde se encontra a maioria dos talaricos do Brasil? A cada 10 homens em Manaus, pelo menos 9 são talaricos. Eu perdi o meu melhor amigo por causa de talaricagem. Ué, ele morreu? Vocês fazem websexo? Gente. Não fala nada, não gosto. Vocês sabiam que o nome do Didi não é Didi? Acabei com a infância de muita gente aí, mano. O cara não se chama Didi Mocó. Ele se chama Doutor Renato Aragão. Calma, gente. É só um pipi que eu vou fazer. Didi? Mano, o Didi é muito engraçado. O moleque não para de rir um segundo. Não tinha. Só tinha de manga curta. Caralho, eu amo esse cara, velho. Na moral. O Didi tinha que ser imortal, bicho. Não tenho medo de fantasma. Claro. Os fantasmas têm medo da senhora. Caraca, mano. Didi é um gênio. Ivete Sangalo? Ah, mentira, mano. Mentira. Esse filme acabou de ficar melhor. Não tinha como ficar melhor, mas vai ficar. Esse filme é cult? Com certeza, mano. Tá vendo a dimensão dele? O aspecto aí dele. 4 por 3? Eu tô em forma. Tá em forma de barril. Forminha de barril. Caraca, o Didi é muito rápido, mano. Vai pentear o Mucalol, velho. Caraca, o Didi sempre com essa toquinha dele, mano. Parece um eterno adolescente, né, cara? E é engraçado que o Didi, mano, ele tem um rosto de velho desde quando era jovem. Ele já é meio velho, assim, desde sempre. Vou colocar caráter ele aqui, mano. Pronto. Boom! Simão, fantasma bundão! Ó! Caraca, tem realmente um fantasma no filme. Mas o efeito está bom, pelo menos. Vai soltar gemido. Olha o gemido do Simão, velho. Se o Simão aí, ele é, mano. Eita! Chegou a mulher, hein? Chegou a que a gente queria ver, chat. Finalmente. Só amigos? Não. Não. É isso aí, meu querido. Nossa Senhora! Nossa, eu adoro piada de peido, velho. Na moral, pra mim é a melhor de todas. Quebrou a porra da cama, velho. Quebou! Quebou! Nem tava no roteiro isso, hein, mano. Pra você ter uma ideia. O Didi é um gênio do improviso. É, Legas, você não é o Didi, mas me deixa atrapalhado. Boa, boa, mano. Pô, esse fantasma fica gemendo toda hora, mano. Caraca, foi muito bom isso. Caraca, do nada! Porra, tá fácil mesmo. Quem é essa maravilhosa? Angélica? Nossa, mano, é Angélica, chat. Ivete Sangales e Angélica no mesmo filme? Ah, é? Foda-se. Ela não era namorada do Resende? Resende deve namorar uma não, velho. Caralho, o Didi é um gênio, mano. Tudo que o Didi fala é engraçado. Pois é, mano. Você bota qualquer piada na boca dele e fica engraçado. Impressionante. A véia vai tomar um chazinho do Dedé, mano. Impecável. Caraca, mano. Na moral, se a Ivete sem galo é assim, imagina com galo. Caraca, o cara falou piruzinho num filme de família assim, mano. Passava na Globo. Sessão da Tarde. Porra, o bicho é bom, hein, velho. O cara assistiu o vídeo de como abordar mulheres. Oxi. Nossa, velho. A mulher é purpurina, cara. Que vacilo. Ela é literalmente uma estrela? O que é que eu ganho? Decepções, decepções. Que merda. Caraca, olha o Didi putaço, velho. Acabou, mano. Tá de sacanagem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.